As pessoas enfrentam uma longa fila no sol quente para ser atendido na Caixa Econômica em Confresa. Este senhor é o primeiro da fila, mas chegou às seis da manhã. Ele trabalha na fazenda Santa Luzia, no município de São Félix do Xingu, que fica a 300 quilômetros de Confresa. Eu saí de casa ontem pela manhã e cheguei à noite aqui. Aí no caso tem que ir para o hotel? Tem que ir para o hotel. E aí esperar aqui para poder ser atendido? Ser atendido e voltar para o hotel de novo. Chega a hora dos ônibus. No caso aí você perde quantos dias de serviço? Três. Três dias? Três dias. E como é que é ficar nesse sol aqui? É brabo. É triste isso aqui. É só sofrer. Só sofrer? É. Uma situação complicada. É muito complicada. Muito, muito mesmo. Viajar de tão longe? Tão longe. 300 quilômetros. Se viajar para a gente buscar um cartão é 600 quilômetros. Porque é 300 para ir e 300 para voltar, né? Só para pegar o cartão? Só para pegar o cartão. Esta professora precisou ir três vezes na Caixa Econômica para desbloquear sua senha. Ela faz um desabafo. A situação é preocupante. E a gente revolta, às vezes, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus horários. E a gente entende que os servidores da Caixa, eles fazem o impossível, né? Se desdobram porque é um número inferior. A demanda é muito grande. A Caixa Econômica de Confresa, ela não atende só a Confresa, ela atende a região. Tem gente que vem de vários lugares aqui da região para ser atendida aqui, né? Então, as pessoas ficam na fila. Seis horas da manhã, você vai lá, já tem fila. Aí você volta, meio dia, a fila está aquele monte de gente no sol. Aquilo é desumano. É preciso que as nossas autoridades se atentem para esses detalhes, né? Porque esperar, a gente sabe, a gente não importa de esperar. A questão é que precisa ser a agilidade no atendimento. E ver uma maneira das pessoas ficarem, pelo menos, sentadas, ficarem do lado de dentro. Porque ficar no sol o dia inteiro, aí você fica na manhã inteira para pegar uma senha. E aí você entra para dentro, você fica mais o resto do dia para ser atendido. Então, isso é complicado. E a gente chama a atenção das autoridades locais, porque cadê os vereadores de Confresa? Isso é atendimento ao serviço público. É a qualidade do serviço público. Eles têm que zelar por isso, né? Então, e como que eles vão zelar por isso? Buscando das autoridades responsáveis, dos órgãos responsáveis, que mandem mais servidores. Ah, não tem efetivo, porque chega aqui, passa no concurso, não quer ficar aqui. Vai embora, pega um atestado, justiça manda embora. Isso é normal, é direito do servidor, a lei está aí. Não estou aqui para questionar a lei. Mas é preciso que as autoridades se envolvam para resolver um problema, que isso vem há tempos, isso não é agora. Então, eu não estou culpando os servidores da Caixa. Eu estou buscando uma situação que incomoda, é revoltante e é preocupante. Porque, para ir lá, eu tive que ir três vezes para poder conseguir desbloquear um cartão. Eu tenho que perder um dia inteiro lá para poder fazer isso. Isso é absurdo. Então, é preciso que haja uma celeridade, uma seriedade nesse atendimento. E as nossas autoridades municipais têm que buscar, dos órgãos estaduais e federal, que mandem mais servidores. Contrata, contrata estagiário, o atendimento, a senha ali, para agilizar o processo. E, porque o povo precisa, tem que ter mais respeito. Eu acho que aquilo ali é falta de respeito com a sociedade. E não é só lá. A gente sabe que vários outros bancos, o Banco Público, Correio, Banco do Brasil, acontecem muitas vezes as mesmas coisas. Por falta de servidor. É falta de número de pessoas para atender e melhorar a agilidade no processo de atendimento. Então, a gente pede para as nossas autoridades que olhem para isso. E vão buscar. Estão na ano eleitoral. Vão buscar de deputado. Cadê? Os deputados que vivem aqui, caindo de paraquedas aqui. Por que não vêm resolver esses problemas? Isso é dever deles. É zelar pela comodidade da população. O serviço público tem que ser ágil. O serviço público tem que ter presteza e ele tem que ter agilidade. Porque o povo precisa. E as pessoas têm que trabalhar também. Não pode ficar o dia inteiro lá no banco para ser atendido. Então, isso precisa ser corrigido. E a gente espera que alguém faça alguma coisa para resolver esse problema.